Eu sei, jogos de amor são pra se jogar Ah, por favor, não vem me explicar Porque eu não sei o que eu já sei O nosso junto não tem regra nem juiz Você já sabe quantos planos eu já fiz Tudo que eu tinha pra perder eu já perdi O seu exército invadindo o meu país Se você lembrar Se quiser jogar Me liga, me liga Mas sei Que não se pode terminar assim O jogo segue e nunca chega o fim E recomeça a cada instante A cada instante Eu não te peço muita coisa, só uma chance Eu não te peço muita coisa, só uma chance O meu quarto, seu retrato na instante Quem sabe um dia vou te ter ao meu alcance A fome e a ser bom se você deixasse Se você lembrar Se quiser jogar Me liga, me liga Se você me liga, me liga, me liga Se quiser jogar Me liga, me liga Se quiser jogar Oh, não, não Oh, não, não Oh, não, não Oh, não, não A CIDADE NO BRASIL